Alô, torcida Carijó! O Tupi vai em busca de sua primeira vitória na Série C e precisa do seu apoio. O Galo Carijó entra em campo neste sábado, enfrentando São Bento pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Venha torcer no estádio radialista Mário Elenio! A bola rola a partir das 4 horas da tarde. Vamos empurrar o Galo Carijó em busca dos três pontos. Juntos, somos mais fortes!